bom olá pessoal bem-vindos Dan Robson hoje vou mostrar aqui uma coisa nova nova sim né vamos apertar aqui e mostrar pra vocês como conseguir efêmeras vou colocar aqui equipamentos, inventário, efêmeras vamos lá, efêmeras, essas são as minhas efêmeras então vou mostrar como você conseguiu uma, então vamos lá mostrar rapidinho pra vocês verem e passo a passo vamos lá, vocês vão em Fortuna, vamos aqui em Fortuna, em Vênus né, em Vênus ou em Fortuna e é legal assim tem algumas efêmeras, bonitinhas, tem umas meio zoadas tem uns morcegos, tem umas bem bacana aqui, vou mostrar como conseguiu uma pelo menos eu trago aí toda semana aí, uma semana a semana, um vídeo novo aí sobre efêmeras o pessoal perguntou né, vou apertar ESC aqui ó, apertei ESC, viagem rápida e vamos aqui na Patinha antes disso deixa eu tirar aqui, aqui é o monitorzinho né, só pra vocês terem uma ideia como que é o meu set deixa eu tirar aqui, cadê a pintura e tirar aqui também o webcam, beleza, vamos lá voltando aqui pro vídeo né, aqui é a Patinha né, Light Duck, Luriduck né, clica nela ela vai ficar falando uma goiabeira dela aí, aí quem não sabe é a Patinha 5 né, porque eu só falo que você vira Atena, clica aqui nela, tá ela vai ter aqui ó, meio que baixinho aqui ó, olha ó, produtos exóticos tá, o que ela quer? tá, então, tem o que ela tá pedindo ali ó, olha lá, efêmera tenebrosa, fragmentos de anomalia, tá vendo? ela, você vê que tem um, tem um, um, essa efêmera aqui tem um, tá vendo, tipo um zutuzinho preto aqui ó, vou comprar aqui um né, que não tinha ela ainda comprei, agradecemos pela compra, beleza, aonde, agora vou sair aqui ó, vou mostrar pra vocês, vou sair da fortuna e vamos, vou até colocar ela aqui agora pra vocês verem como vai ficar aqui, bonitinha, a minha, minha cora, vamos lá, uma corinha, beleza vem aqui ó, em aparências e regalia, opa, regalia não, é aqui ó opa, também não é, aqui anexos, em anexos, efêmera, tá vendo? Corpo nebuloso então, o que eu comprei agora foi a tenebrosa, cadê a bichinha aqui ó, tenebrosa aqui ó, beleza? ó, a bicha já fica invocada, é, gostei dessa aqui viu, ó, fica que fica aí, ó, vou equipar essa aqui ó, gostei dessa bichinha aqui assim né, vamos lá, então vou mostrar pra vocês aonde conseguir ela né, onde conseguir as pá, assim, você tem que pegar um pouco daquelas, daqueles itens né, então vamos lá você vai vir aqui ó, tá, ela era bem rara tá gente, então você vem aqui ó, um riot aqui né, e vai tá piscando aqui ó gente ó, ó, dá uma olhadinha ó, o que que é aqui, tá vendo ó, quando tiver pescando isso aqui ó, no mapa tá, a cada duas horas e meia que vem esse alertinha tá gente você vai clicar aqui, tá aí com o control esquadrão, quem, quem quiser, quem quiser continuar aqui assistindo o vídeo, bom que você conseguir ver assim passo a passo como que é chegar, né, até lá no, no local e também como que é matar lá, os ancientes lá e conseguir, ela dropa dois, eu tô com bônus né, então dropa uma vez, né, o item lá, com o dobro de recurso como eu tenho, vou dobrar dois, como precisa de quinze, eu tenho que vir aqui umas, umas oito vezes, oito vezes, é, oito vezes, pra conseguir essa efêmera, efêmera, legal gente isso aqui viu, vale a pena, aqui eu fui entrei num jogo público né, na Railjack, vamos lá, vamos ver, se eu vou pegar o timezinho bom né, porque eu já peguei uns times aqui, que pelo amor de Deus, vamos lá, vai pros caras bem certos, vai ser bacana aqui ó, ó, vou mostrar lá fora, vou lá fora gente, um rapidinho pra vocês verem ó, agora com um pouquinho ó, tá vendo gente, lá ó, tá vendo ali ó, bem ali na minha frente ali, tá vendo aquele ponto ali, tá vendo ali ó, é ali que você tem que entrar, tá, eu fiz um vídeo sobre isso aqui, tá vendo eu fiz um vídeo sobre isso, tá, eu não sei se eles vão tá fazendo a missão, porque você pode ir direto, né ó, eles vão ir direto lá gente, tá vendo, já tá indo direto, é melhor ainda, eu vou apertar aqui ó né, quem não sabe essa liguinha, você pega ali o seu negocinho de apagar, e viaja de dentro pra nave, pra atuar na nave nova beleza, então vamos pegar o clon, fica aqui só vendo, o que ele tá fazendo ali ó, vamos lá em cima aqui ó, o clon solar da nave, olha lá, é ali que ele tá indo ó, tá vendo ó, é, eu tô de carona, aí fica mais fácil, opa, tinha um microfone que desse, foi mó zueira aí então eu tô de carona lá né, então lá dentro tá gente, né, dá pra fazer ó, se você pegar um time bom, dá pra você fazer duas, três vezes na verdade né mas geralmente você faz duas, vai lá filhão, você vai, vai pra dentro lá, vai lá pra dentro lá e aí é o seguinte, você tem que tá, tá gente, com a sua paracesses tá, que é essa espada aqui ó sem ela você não vai matar lá os ancientes tá, beleza ó, ele vai se sancionar lá dentro, não é, vai de ré para filho, não para aqui não, assim não essa senhora, essa nave vai explodir vamos lá opa, sai daqui vou sair lá ah não, na verdade a saída é na frente da nave né vamos lá, sai na frente da nave aqui ó tá parecendo aqueles bêbados é vamos lá vou sair aqui um pouquinho cadê, ele foi a estacionar ou foi a dança? vou usar sozinho, já que não quer ir porque não, que é este link aqui atrás ó a nave dele é diferente da minha cor ó lá, você vai entrar lá, tá gente vou deixar de fazer isso aí, vou deixar de fazer isso aí ó doideira do cara, tá bom se tiver aqui dentro ó vamos entrar lá na vizinha do assente lá e vamos lá matar um bichinho tá, é a paracesses que você vai tá matando e conseguindo os itens, vou mostrar o que que você tem que dropar, tá minha cachorrinha tá aqui né, ela tem a chance de dropar o rodo aqui né vamos lá sozinha aqui cadê você? vamos lá, tudo louco cata o bichinho aí, mete bala na ele também não vou esperar muito vocês não, você tem que vir aqui ajudar fica até o final do vídeo aí gente, para vocês verem que tem mais uma coisinha para dropar também, entendeu? que é a parte da shadow e ela vai dar uma coisinha aí vamos ver acompanhar aí se ela dropar no finalzinho ela mostra esse dropper vamos ver vamos ver mas são, tá vendo ó aqui gente, olha lá, tá vendo ó ó mate peraí, tá vendo ó mate vinte sentientes, tá vendo? vai matar uns cinco depois que você matou os vinte aí ele vai te dar as anamol... ah... 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 anomalias tem que você juntar quinze para trocar pela efêmera, tá? tem que dar duas aqui ah... 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 se tiver feito um bruxo aqui só pra trás só pra trás eu gosto da corp eu prendo um pouco neles, tá vendo? tá vendo? vinte 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 montamos... montamos quatorze, voltamos só, mas... não esquece que vem aí tem que trocar o outro lado aí tem que trocar o outro lado vinte 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 Opa, tem mais uma aqui Não dá não Ó, tá vendo, ó Dois fragmentos de anomalia Tem que ficar atrás Então, deu dois, se a minha cachorrinha já ser Trocado Podia vir em quatro, viu? Não trocou, então Opa Não, volta pra lá Depois ele vai direto Vamos lá, gente Então vamos aproveitar lá, né Vamos lá terminar a fase Senão não vai Vou pegar as naves Enquanto eles estão lá Eu vou matar as naves maiores Mas eu dois, gente Então é o seguinte Quem quiser continuar assistindo o vídeo aí Então no finalzinho Vou mostrar aí Quem quiser assistir o resto aqui A gente já consegue mostrar Que a Shadu Tá Ela tá custando aí De 160 180 Platina Então também é uma maneira legal de tomar platina Eu não vendi ainda Só vendi um sete na verdade Mas se a gente quiser continuar aí Você vê como é possível fazer mais platina E é Onde vins ele? Abra ele na cabeça Já matei Você tem que matar seis aqui Rapidinho Uma coisa que eu percebi ainda Não demora muito Não deixa explodir essa nave aqui não, gente Porque vira e mexe Dá uns bug aí Você fica voando no infinito, viu? Várias vezes Eu fico lá Não Não Tem que ser dado Tem uma nave lá Tem uma nave aqui pra trás Ali pra trás Vou naquela ali Amarelinha lá embaixo Depois eu vou lá não Vou matar essa aqui primeira Deixa eu fazer essa nave Esse liquidificador é rapidinho, né? Quer que eu ia por ali? Rapidinho Dá pra vir aqui, ó E meter bala na bichinha Não vai jogar nada na... Ah, não tem parceiro A peixeira Já sai aqui, já Vamos lá Vamos lá Dois, né? Coloca mais alguns Vamos ver se ele matou Vamos ver Aqui tem dois É o bom que eu sinto o que eu faço Eu vou contendo aqui, ó Gente, ó Vou contendo ali, ó Dois pulinhos Só por causa aqui da Core Gravou o bicho Tudo fica travado aí Aperto o Y Pra poder Usar o defunitador Dois tirinhos pra Chacumbra Vou lá Porra com esse bichinho aqui Eu? Não é, não é Passou a peixeira dele E vou embora E o bom que Dá mais Dá mais um É 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 O bagulho aí Que dá XP pra Faz ele Não é nada Cadê Não sei mais Aqui, ó Nossa, eu deixei tudo pra fora Nesse negócio, né O que eles pegam aí Já foram Três Quatro Já lá Três Tantas Um Só que eu tô matando Aquele lá, né Pelo visto É É É Passei que passei ali, deixa eu ver como tá aqui, dois mil metros, parece que tem que pegar, tá gente, essa amarelinha aqui, ó. Tem uma nave ali embaixo, uns 200, vou pegar aqui pra poder, esses aqui são os aviônicos, né. Esse aqui já completei tudo já, né, praticamente. Vou pegar, tem um aqui, tem umas patininhas, né. É, a nave do cara não tá tão boa do que você tem ali, não tem nada ali, nada ali. Aqui, ó. Passei aqui o Galeão e fez mais um. Evolvendo, o Interceptor Renier está alertado, contacto na terra, boa sorte. Nossa senhora, você viu lá, foi só os pedaços do bicho voando. Aqui já era, eu faço mais uma nave ali, depois eu vou fazer a missão vivo. Se tiver que ficar um pouquinho incenso o vídeo, gente, mas é bom que vocês podem vir até a jogabilidade, se não editar os vídeos, né, eu faço... vai que vai, entendeu? Vai mais um dos bichos ali. Escreva-se um navio. O navio tem mais traduzido em cada setor. O roxinho, gente, ó. O roxinho é a principal, tá? Ah, tem mais uma nave lá. Você vai levantar aquela nave dele. O roxinho aqui, ó. O roxinho, vendo? Isso aqui são... o reator... Opa, passei direto. O reator de luta no inimigo está com o reator. Pega o pedra de lá... mas estamos no mesmo tempo. Aqui, ó. Puxa lá. Não vou tentar entrar sozinho lá, não. Então, já tiro isso aqui, ó. Pega ali, por baixo, pegou o X. Ó lá. Tenho. Dois pulinhos. Já perto do quadro da fora. Vem aqui, aperto o X, Y. Pra trás, S, 2 tirinhas, aperto o R pra recarregar minha arma, olha o que eu faço já, vem cá, divisivo, dessa degola da bichinha, degolou, morreu, agora é só pular, rapidinho né, não sei nem como consigo usar isso aqui, vai embora, tchau, lá aperto o X e tchau, é cabra macho, aqui fora aperto o 1, aperto o 3, o 4 e vai embora, vou aproveitar aqui ó, não tem muito o que extrafazer ali, entendeu, já foi todas as fotografias dos Leosnav agora, vou fazer proletar um pouquinho de loot aqui ó, já bate o B, gente, já matei tudo o bichinho ali, Vou aproveitar aqui pra pegar os aviônicos, é, a nave do cara não tá tão boa, o bom, gente, é usar o aviônico, tá, não, buraco negro, é um pouco difícil conseguir, mas vale a pena, viu, se não conseguir vou ficar coletando esses trecos aqui ó, como ele tá demorando, não sei se vai conseguir fazer mais uma vez, viu, provavelmente não, porque tá com, ó lá, 14 minutos, a missão tem 30 minutos, vou fazer mais uma vez só, gente, bom, acho que é bom deixar por aqui, por aqui, deixa eu ver se vai aparecer, peraí, E eu quero mostrar pra vocês o, apertar ESC aqui ó, progresso da missão, aqui ó, gente, ó, aqui em cima, tá vendo, ó lá, fragmentos de anomalia, beleza, gente? Deixa seu likezinho, seu joinha, vou ficar por aqui, porque vai ficar, senão vai ficar muito extenso o vídeo, então eu consegui dois, tá, gente? Com isso, ah, deixa eu aproveitar aqui assim ó, deixa eu apertar o seguinte, vou, 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 vou dar na nave, ficou mais fácil mostrar pra vocês, hein? Deixa, porque eu já fiz minha parte aqui, deixar o cara se matar os negócios lá, ó, eu vou ficar aqui embaixo, é o seguinte, só pro finalzinho do vídeo aqui, gente, Vou pegar aqui ó, quero mostrar pra vocês aqui uma coisa, tá, no, no meu, no meu, progresso da missão, tá, a gente não conseguiu nenhuma parte da Shadu, não, nenhuma parte, beleza, só aviônicos, blá blá blá, tá? O que é interessante de você fazer isso daqui, além de você conseguir a sua efêmera, né, você pode vir aqui depois aqui ó, e vender a parte da, deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês aqui, quanto tá Shadu, ó, aqui ó, tá vendo aqui ó, Shadu, tá vendo? Hoje, tá vendo? Ela tá custando as partes dela, que você tem que conseguir essas quatro partes, tá? Esse, o BP dela, você faz a missão erra, você consegue o BP, essas partes tem que dropar ali, quem tá fazendo aquela missão pra pegar a efêmera, tá? Ou esse dente você pode vender também, tá? Vendo aqui ó, você pode vender aqui ó, você vende aí, e você consegue as patinhas também, beleza gente? Bom, vou terminar o vídeo por aqui, deixa seu likezinho, seu joinha, tá? E eu vou continuar a missão aqui, pra conseguir mais um XPzinho, das minhas Railjack. Valeu pessoal, até a próxima, abração, deixa um joinha aí, e likezinho, até mais, valeu!